Onde quer que esteja, em qualquer lugar Norte, sul, leixão, oeste, em todo o Ceará O importe, a cultura, a notícia Trazer a verdade, o momento melhor pra você No vídeo ao vivo a gente quer o ver Sorrindo, cantando, fazendo acontecer Nas ondas da amizade, frequente em nossos lares Tem um jeito de ser, no olhar da TV Verdes Mares Nas ondas da amizade, frequente em nossos lares Tem um jeito de ser, no olhar da TV Verdes Mares A TV Verdes Mares, a TV que se liga em você